Esse evento de hoje que está acontecendo aqui no Sesc, também é uma parceria com a Câmara da Mulher, é um evento sobre relacionamentos saudáveis. Nós quisemos abordar esse tema porque esse ano foi um ano de muita expansão nessa área. Na verdade, nós tivemos vários eventos tristes em relação a mulheres, a violência. Então, por que não a gente falar sobre ter um relacionamento saudável e como evitar uma possível violência? Na verdade, o nosso foco é o relacionamento saudável. E o que ele pode fazer é evitar a violência doméstica contra as mulheres e meninas. A dinâmica do evento vai funcionar como mesa redonda ou talk show, como o pessoal chama hoje em dia. Vamos ter uma mini palestra com a professora Carolina Spínola, que tem um livro sobre a Lei Maria da Penha, tem um projeto também. E logo após, teremos convidados que vão abordar o assunto relacionamento saudável. Vai ser um bate-papo mesmo, bem descontraído. A plateia vai poder participar. Vai ser bem interessante e interagindo.